No próximo sábado, atenção, dia 24, chegando, depois de amanhã, tem mais um aulão preparatório para o Enem, Marta. Uau, parceria do Grupo ND com o Colégio Anesia. Agora! Tem que ser. Aula online de graça e o melhor, qualquer estudante pode participar, viu? Só cadastrar lá no site ldemais.com.br barra aulão. Marta, se eu quiser saber o que é uma proparoxítona, o aulão vai ensinar? Ensina também. E se eu quiser saber quanto é 2 pi raio dividido por delta quadrado, o aulão vai ensinar? Vai, porque nesse final de semana é matemática. É temático, Lupita. E todo o aulão tem coisas que vão cair no Enem. Exato. Mas tem mais, tá chegando aqui. Tem mais? Roda aí. Ai, meu Deus, quero ver. Tem mais? Se o primeiro foi um sucesso, o segundo não poderia demorar muito. No próximo sábado, dia 24, acontece o segundo aulão Energia, em parceria com o Grupo ND. Uma preparação e tanta para quem vai fazer a prova do Enem. Esse ano não tem nada de aluno sentado em sala de aula, porque o negócio vai ser assim. Professor, a câmera e você que está em casa. Um pouco diferente, sim, mas a intensidade promete ser a mesma. Até porque o nível de exigência das provas promete ser ainda maior, de acordo com os professores. A expectativa é superar os 20 mil alunos que acompanharam o primeiro aulão. A transmissão acontece em formato de revezamento, entre 10 professores. As aulas são planejadas com base em um material chamado Raio-X do Enem, a partir de assuntos mais recorrentes nas últimas provas. Para participar, os alunos precisam fazer um cadastro no site dos aulões. Feito isso, é disponibilizado um caderno com 50 questões comentadas. Todas preparadas pelos professores do colégio, com assuntos da aula e prováveis temas da prova em 2021. No aulão previsto para este sábado, uma atenção a mais para a temida redação. Dicas e macetes que ninguém que vai prestar a prova deveria perder. A gente ainda tem muitos jovens que vão fazer o Enem, que deixam para praticar a redação muito próximo da prova e isso não é interessante. É interessante que ele pratique da forma mais intensa possível, o maior número de redações de temas possíveis. Por isso que no aulão do sábado, a gente vai ter um momento especial justamente pensando na redação. Online, ao vivo e tudo de graça. O aulão pode ser acessado por qualquer estudante que fizer o cadastro prévio. E mais, quem assiste as aulas do início ao fim, concorre a bolsas de estudo para o intensivão que o colégio vai promover online. A inscrição é no site ndmais.com.br barra aulãoenergia. Porque a gente não pode esquecer que o Enem é uma prova especial, ela tem uma forma de avaliação muito diferenciada, né? Ela usa a TRI, a teoria de resposta ao item. Então, nesse caso, é extremamente importante que o aluno tenha o maior aproveitamento possível para evitar o menor desvio em suas notas. Por isso, aí essa entrega, essa dedicação dos professores na elaboração desse material e dos próprios aulões no próximo dia 24. Ah, mas eu vou estar lá fazendo com certeza. Que legal, hein? Chance boa para se programar, planejar mesmo. Um caderno com 50 quetões. Viu? Bem bacana. Acessa, faz o cadastro, não dá bobeira. Pouco, pouco, parou, parou. Aqui embaixo, calma. Pouco. Calma, Lupita, calma. Aqui embaixo, ó. ndmais.com.br barra aulãoenergia. Boa. Tem 25 bolsas de tudo que vão ser sorteadas lá entre os participantes. Não! Minha bola falou. 25 bolsas de tudo, põe em mim. Aí sim, hein? Não perde tempo, vai lá, se inscreve, né? Exatamente. Se prepara, hein, que caramba, vai ser legal, hein? Boa.